Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar batendo um papo aí sobre injustiça, Vasco da Gama, vai jogar no Maracanã, não vai jogar, presidente do Galo provocando o Flamengo, construção do estádio do Flamengo e várias outras notícias do Mengão, então, meu amigo, se inscreve no canal, meu querido, não perde essa oportunidade, dá essa moral pra nós, amassa o botão vermelho, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, beleza? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meus amigos, e vocês já sabem, né, ontem eu vi aqui, através de um vídeo e conversei com vocês aí que o Vasco da Gama venceu o Flamengo na justiça, ou seja, terá o direito de jogar no Maracanã no próximo dia 3 de julho contra o esporte Vasco, o esporte está marcado pra lá. No entanto, avisei pra vocês que existia a possibilidade do Flamengo entrar na justiça com recurso pra impedir que o Vasco jogasse lá. Pois bem, o Flamengo entrou com recurso contra a decisão da justiça para liberar o Maracanã pro Vasco no domingo, ou seja, podemos ter novos desdobramentos aí sobre essa situação, vamos ver se a justiça vai permanecer com o Vasco ou se vai ir pro lado do Flamengo. Eu sinceramente acho que a justiça deve continuar com o Vasco, deve dar razão pro Vasco. O Vasco já tá vendendo até ingresso, tá, já abriu a venda de ingresso pro jogo no Maracanã. Se a justiça for a favor do Flamengo, eu vou rir pra caramba, porque os caras vão vender ingresso e não vai adiantar de nada. E não vai adiantar de nada, né, porque o jogo não vai poder, sei lá, mas eu acho que essa aí o Vasco realmente vai ganhar, tá gente. Enfim, deve levar aí, vai na justiça, vai jogar no Maracanã, sai pro Flamengo aprender a construir estádio próprio, a gente vai bater um papo aqui sobre isso, mas vai lembrar que o Vasco vai pagar 250 mil pelo aluguel e a receita dos bares e restaurantes ali, lancheirias, vão para o Flamengo. Ou seja, Vascaíno beba muito, Vascaíno coma muito, que o seu dinheiro vai pro Flamengo contratar jogador e vencer o Vasco, tá? Curta bastante aí a estadia no Maracanã, beleza? Vamos lá, gente. O negócio é o seguinte, segundo o Globosport.com, matéria do Globosport.com, tirei do portalzinho, o negócio é o seguinte, o projeto do Flamengo é de fato construir um estádio com a mesma capacidade do Maracanã, ou seja, de 70 a 75 mil pessoas. O presidente do Flamengo, segundo o Fred Uber, jornalista do Globosport, terá uma reunião na quinta-feira com o prefeito Eduardo Paes para conversar sobre a possibilidade do local escolhido ser a área ali do Parque Olímpico, onde tem as instalações olímpicas, o que viraram verdadeiros elefantes brancos, né? Porque ninguém usa aquilo ali, ou usa de vez em quando, não sei, eu passo lá em frente, sempre tá vazio, não tem ninguém, né? Então seria uma boa possibilidade pro Flamengo tá utilizando aquele terreno. Entretanto, o prefeito, o Eduardo Paes, veio através do Twitter e escreveu o seguinte, estou sempre à disposição para defender, para ajudar qualquer clube do Rio, mas gostaria de lembrar que o Parque Olímpico é uma área totalmente privada, com a exceção de algumas arenas. Foi dessa forma que conseguimos fazer as Olimpíadas sem gastar recursos públicos na construção do estádio. E aí, o De Laurentiis, né, que é um cara, vou até entrar aqui no perfil dele, o De Laurentiis, que é um cara muito ativo no Twitter, né, uma verdadeira voz rubro-negra no Twitter, meio que ele, 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 aqui, ó, ele escreveu o seguinte, ó, é, como venho falando desde sempre, o parque pertence ao consórcio Rio Mais, que construiria um mega condomínio local lá no Parque Olímpico, depois das desmontadas de algumas estruturas, né, que ainda estão em pé aqui no desmontado, né. Mas com o fracasso de vendas do Ilha Pura, que é a Vila Olímpica, onde ficavam os atletas hospedados lá nas Olimpíadas, é, desistiram, né, pelo menos adiaram, né, até esse momento a construção desse condomínio que iriam construir ali lá no Parque Olímpico, tá. E aí, cara, fica essa situação. Será que o Flamengo pode ir lá negociar com esse consórcio? Enfim, vamos negociar com a Prefeitura? Vamos ver aí o que que vai definir, né, o prefeito do Rio de Janeiro, o Landim, nessa reunião da próxima quinta-feira. Eu torço muito, tá, meus amigos, pra que o Flamengo consiga, né, algum terreno, alguma situação pra construir o seu estádio, que realmente não dá pra ficar dependendo do governo do Estado. Não dá! Não dá pra depender de Maracanã, não dá pra depender de nada, tá. Gente, antes de avançar com os assuntos aqui, se inscreve no canal, tá. Dá essa moral pra nós, aperta o botão vermelho aí, aciona o sino da notificação, amassa o like, belezinha? Vamos prosseguir aqui. Informação bem importante da Isabelle Costa, muita gente preocupada aí com a Flá TV, né, rapaz? Parece que um hacker invadiu aí a Flá TV, apagou a Flá TV, enfim, o Flamengo informou, né, tá, dizendo que por protocolo do YouTube, toda vez que há uma invasão hacker, eles tiram a página do ar para averiguação, troca de senha e outras providências. Até 48 horas, a página volta para o ar, sem nenhuma penalização, então fiquem tranquilos, tá, que o YouTube já está a par dessa situação e deve devolver em breve aí a conta da Flá TV, deve devolver hoje ou então amanhã. O Flamengo não vai perder o seu canal oficial, aí não sei se vai perder os conteúdos, tá, não sei se vai perder os vídeos, tá, já publicados na plataforma, né, não sei se o Flamengo tem um backup desses vídeos, enfim, vamos ver aí o que vai ser feito, tá, mas o Flamengo não vai perder o canal, tá, vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. É outra informação bem importante da Isabelle Costa, é que o Flamengo já pousou na Colômbia, já desembarcou lá no hotel onde ficará hospedado e nenhum jogador passou por qualquer exame de Covid até o momento, tá. Entretanto, a Colômbia não exige mais a apresentação do exame PCR para uma pessoa que está com o ciclo vacinal completo, com pelo menos duas doses da vacina e certificado de vacinação internacional. Mas, porém, todavia, a Comebol antes dos jogos exige uma testagem. Essa testagem deve acontecer hoje porque o jogo é amanhã. caso algum jogador que esteja na Colômbia seja positivado, esse jogador não vai poder jogar, ou seja, o Flamengo pode perder mais jogadores, pode ter ainda mais desfalques para esse confronto contra o Tolima amanhã às nove e meia da noite em Baguê na Colômbia. Beleza, meu querido? O negócio é o seguinte, vamos lá. Vamos estar passando de assunto aqui. Gente, ó, todo mundo estava achando que o Rodrigo Caio não viajou para a Colômbia por conta do vírus. Pois é, o Rodrigo Caio não está infectado pelo vírus, entretanto, nem tudo são flores. Segundo a Bely Costa, o zagueiro Rodrigo Caio do Flamengo sentiu uma tendinite da pata de ganso do joelho esquerdo e está fora do jogo de amanhã contra o Tolima pelas oitavas de final. Não está infectado, mas está com tendinite da pata de ganso do joelho esquerdo, meus amigos. Ou seja, está com problema. Novamente, um novo problema aí no joelho esquerdo do Rodrigo Caio. Realmente é triste essa situação. O cara não consegue ter uma sequência de jogos. vinha bem, vinha jogando bem, mas mais uma vez aí teve essa questão do joelho comprometido. O Rodrigo Caio já iniciou o devido tratamento no Durubu após passar por avaliação do departamento médico. O jogador está fora do primeiro confronto das oitavas e também é dúvida. Além de estar fora para esse jogo das oitavas, também é dúvida para o jogo contra o Santos e deve virar dúvida também para o jogo da outra quarta-feira, da outra semana contra a equipe do Tolima, né? Para a Libertadores. Gente, não sei se vocês estão escutando o meu cachorro latir, cara. Aquele é vascaína, ele está feliz que o Vasco vai jogar no Maracanã. Mas, enfim. Que cachorro chato, cara. Vamos lá. Definida a arbitragem para o confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro, meu parceiro. Quem vai apitar o jogo é o Ressus Valenzuela, meu querido. Pois é. Ele aí vai ter o... Ele que é da Federação Venezuelana de Futebol, vai ser auxiliado pelo Jorge Urrego e Túlio Moreno, tá? Meus amigos, vale lembrar que o árbitro de vídeo será utilizado normalmente no mata-mata da Libertadores. A Comebol já definiu o uruguaio Andrés Cunha como o VAR desse jogo. Então, a partir das oitavas, entra o VAR, né? O VAR vai fazer parte aí do cronograma da arbitragem, beleza? Vamos passar aqui para o próximo assunto. Presidente do Atlético Mineiro provoca Flamengo e fala o seguinte, né? Ele deu uma entrevista, uma longa entrevista lá para aquela rádio Itatiaia e disse o seguinte sobre o confronto contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O que o Galo tem que fazer é comunicar ao governador do Rio de Janeiro, a polícia militar. Nós estamos fazendo tudo oficialmente mostrando a eles, comunicando o risco que existe. Antigamente, o que chamava mais atenção eram os juízes dentro de campo. Então, o Flamengo ficava mais tranquilo porque os juízes ajudavam bastante lá. Como hoje tem o VAR e árbitros mais qualificados, agora eles estão partidos para a questão da torcida. Mas eles que resolvam os problemas deles lá e nós vamos resolver do nosso lado cá, afirmou o presidente do Atlético Mineiro. É um fanfarrão esse presidente do Atlético Mineiro. A torcida do Flamengo foi agredida lá em Minas Gerais pela polícia militar mineira. Vários relatos de agressão. Uma menina torcedora do Flamengo tomou uma copada, uma cusparada na cara. Uma copada de cerveja, não sei se foi cusparada na cara. Entendeu? Agora quer meter essa, meu querido? Faça-me um favor, senhor Sérgio Coelho. Para de ser fanfarrão. Para de ser fanfarrão. O Maracanã é uma mãe. A segurança dos estádios do Rio de Janeiro é a melhor do Brasil. É a melhor que tem no Brasil. A polícia do Rio de Janeiro, meu amigo, combate coisa muito pior. Ela dá conta do recado, entendeu? Realmente do policiamento em torno do estádio. Pode acontecer eventualmente uma coisa ou outra, mas é sempre muito seguro você ir nos classes. Então não tem dúvida nenhuma que vai ser seguro para a torcida do Atlético. Vem aqui. Agora, ficar jogando pressãozinha, só porque a sua torcida foi homofóbica, preconceituosa lá no Mineirão, tá com medo de ser punido, aí, olha, é uma choradeira, cara. Eu vou te contar o negócio, cara. E aí, olha, vamos lá, vamos passar para o próximo assunto. Ainda fala aqui, ó. Não vamos nos acorvardar, não vamos parar debaixo da mesa com medo. A torcida do Galo deve comparecer sim. Pedimos que se comportem e não provoquem os flamenguistas. Gente, o negócio é o seguinte. Ontem, né, o presidente Rodolfo Landin teve uma reunião lá na Gávea e o presidente Rodolfo Landin, juntamente com o Márcio Tanuri, saíram em defesa do departamento médico do Flamengo, tá? Foi muito criticado pela torcida, enfim. Eu só não entendo isso, cara. O Rodolfo Landin, ele arma uma reunião lá na Gávea. Para explicar sobre o departamento médico do Flamengo. Mas só interessa a ele explicar para as pessoas lá do clube. Não interessa o Rodolfo Landin vir através de uma entrevista coletiva, junto com o Márcio Tanuri, e explicar o resto da torcida que se dane. Agora, na hora da arrecadação, na hora de pagar ingressos, na hora de pagar os sócios, na hora de pegar receita de TV, aí conta todo mundo, né? Mas para dar satisfação, é só lá no conselho. Não dá para entender essa lógica. Não dá para entender essa lógica. E aí, o Tanuri argumentou sobre uma série de fatos, né? Está aqui o Caimota, questionado sobre o problema com o Pedro em 2021. O Márcio Tanuri explicou aos conselheiros que duas ocorrências distintas nos joelhos aconteceram. Primeiro um edema e depois uma lesão de ministro. Aí foi uma passagem de pano danada lá, que aconteceu lá. Não vou ficar falando tudo aqui, porque, sinceramente, não me interessa. Tá? Enfim. O colombiano Richard Rios treina no Flamengo e deseja uma nova oportunidade, meus amigos. O jogador já está treinando no Flamengo desde o início de junho. Eu realmente não entendo, porque o Flamengo não dá novas oportunidades. É um volante, né? Ele atua como segundo volante, primeiro volante. Enfim, ali, né? Acho que ele é mais segundo, tá? Eu gostaria de ver o Flamengo dando oportunidade para esse jogador que jogou aquele jogo lá contra o Palmeiras, com a base do Flamengo. Realmente, né? Vamos ver aí o que o Flamengo vai fazer, tá? Vene Casagrande. Horácio Arreceigor, presidente do San Lorenzo, negou que o Flamengo fez uma proposta ao meia Augustin Martegani. E ele falou, não temos nenhuma oferta formal para o Martegani. Até o momento, nenhum contato ou oferta do Flamengo falou aí, o declarou aí, o presidente do Atlético, na verdade, do San Lorenzo, tá, meus amigos? Meu amigo, dá essa moral para nós, se inscreve no canal, aciona o sino, ameaça o like, tá? Beijão para todos vocês, valeu, galera, saudações rubro-negras.